Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui, um vídeo, edição extraordinária aqui de estudos, eu fiz um vídeo de estudos aí para vocês, e teve esse feriado aí no meio do caminho aí, Corpus Christi, e durante esse dia aí, a bolsa dos Estados Unidos, com temor aí de um novo isolamento, nesse estádio um novo isolamento, ela teve uma queda muito grande, ela teve uma queda aí bem grande, e chegando a casa aí de uns 6,5%, agora está fazendo uma recuperaçãozinha leve por enquanto, muita gente não sabe se vai continuar caindo bastante ainda, mas ele fez uma correção ali nos pontos que a gente estava também operando ali, e percebeu essa movimentação. Aí eu venho aqui com vocês aqui, para a gente dar uma ratificada aí nos nossos estudos, para a galera que não está no EAD, porque a galera do EAD amanhã a gente vai acompanhando com o pessoal, vai sentindo o mercado, ver o que a gente vai poder fazer, se a gente vai fazer uma grana legal, ou se não, ou se só faz o nosso dinheirinho rapidinho e vaza, talvez a gente vai perceber se o mercado vai estar agitado, se o mercado vai estar mais calmo, tá bom? Se protege, né pessoal, que o mais importante aí, na hora que a gente vai fazer as operações, o mais importante com ganhar dinheiro é estar protegido, é estar tranquilo, fazer as operações. mais do que nunca as pessoas já estão começando a se sintonizar nesse ritmo de proteção, e aí começa o trade virar do lado certo, ou do lado do lucro, que é o que a gente busca, né? A princípio quando a gente chega no mercado, a gente só pensa no lucro, aí toma aquele pau por não saber o que tá fazendo, e daqui a pouco começa a estudar, começa a entender, começa a juntar conhecimento com um pouquinho de experiência que já viveu, aí vem o medo, aí vem a precaução, aí você coloca estratégia, você começa a planejar, e a coisa começa a acontecer. Bom se a gente vesse de trás pra frente, muitas pessoas são já cabeça no lugar, e vem, vem seguindo um passo a passo legal, outros já vão fazendo na louca, isso é um defeito, né? É uma falha, né? E daí a gente tá trazendo o defeito da manada, né? Sempre a competição um contra o outro, que aqui não é essa competição que funciona, aqui é você contra você mesmo. Mas vamos lá, pessoal, aqui, o que a gente percebeu aqui? E se ele acompanhar o movimento do mercado fora do país, ele pode vir abrir buscando abaixo aqui, tá? Buscando esses pontos aqui, essa região aqui, tá? Essa região aqui, ele pode vir buscar. E nessa região aqui, pessoal, nessa região aqui, a gente vai ter alguns pontos aqui a serem definidos, alguns pontos a serem definidos. Se ele ficar numa sexta-feira nesses pontos, ele pode ficar trabalhando aqui, ó. Ele pode ficar trabalhando aqui, ó. Continuar caindo, tá? Depende da bolsa fora. Ou ele pode chegar nesse ponto aqui, voltar aqui, lateralizar mais o ponto, e ficar nesse fundo aqui, ó. Pode acontecer alguma coisa nesse sentido, tá? Tô jogando o gráfico bem, bem pra trás aqui, e mostrar, pra mostrar pra vocês os pontos que ele, que ele pode ficar aqui, tá? Se ele já abriga esse gap enorme. Se ele abriga o gap enorme. Então, ele pode, às vezes, ficar num gap, num movimento bem curto aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Ele pode ficar num movimento bem curto e não sair do lugar. De repente, no fim do dia, dá uma puxadinha pra cima, ou cair mais um pouco, tá? Então, ele pode ter esse... Essa congestão aqui, né? Essa... Essa briga aqui, nessa região aqui, tá? Onde... Você tem que ter muito cuidado, tá? Pra não fazer besteira. Se ele, de repente, fazer movimentos maiores aqui, ele pode ter esses movimentos maiores aqui, ó. Acontecendo, tá? Pode ter movimentos maiores. Se acontecer esses movimentos maiores. Se ele conseguir sair dessa região, caso ele abra aqui. Por isso, pode muito bem abrir rompendo aqui, nesse 92, voltar um pouquinho, pra que stop a galera, ele começa a cair e ficar parado aqui nessa região também. Tá bom, pessoal? É mais ou menos isso aí o que pode vir a ser a continuidade desse movimento de baixista aqui. Esse movimento baixista, tá? O preço aqui, ele tá numa... Nessa região aqui, ele está numa consolidação, tá? Tá numa consolidação de não romper topos e fundos. Não romper topos e fundos. E quando ele começa a romper esse fundo aqui, ele pode vir e fazer os topos e fundos descendentes aqui, tá? Lateralizando. Topos e fundos descendentes. Aqui ele já começa a fazer a reversão da tendência. Rompimento e rompimento do fundo, reversão da tendência. Tá? Precisa também observar esses fundos aqui, pra ter continuidade aqui do movimento de baixa. Tá? É o que eu falei no vídeo anterior pra vocês, é que a partir desse ponto, a gente estaria na venda. É só isso que eu mencionei de diferente no nosso vídeo de estudos, mas eu deixei comando. Poderia acontecer, mas eu vou estar na sala e muita gente não tá no EAD, né? Que acompanha a gente diariamente no YouTube. não tá no EAD, então é uma forma de dar uma revisada aqui no estudo, pra vocês ficarem atentos a esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui também, ó. Atento a esse ponto aqui, ó. 91,046 aí. Tá? Atenção a esses pontos aqui. 91,046. 88,800 e pouco aqui, ó. 88,811. Aí é uns pontos aí que a gente vai estar, se ele é abriguepado, a gente vai estar atento a isso aí. Quem quiser entrar no EAD, se mais nada, é só entrar aí, www.shake3.com.br, tá? Nosso EAD, nossas aulas aí todos os dias, mercado rolando, a gente vai explicando, tá? Vai orientando, se o mercado vai estar bom pra você iniciante, ter o gerenciamento de risco pra você ir crescendo tua conta enquanto você aprende, Então é legal aí pra iniciante ir aprendendo e se desenvolvendo. Você precisa se desenvolver, você precisa ter o seu plano de trade, tá? Acreditar no seu plano, seguir seu plano, um plano pelo menos mensal, pra você, no seu plano mensal, fechar esse mês positivo, fazer isso aqui, ser um tipo assim, entre aspas, ser um salário pra você, tá? Ser um salário, ser lucrativo, ser importante o tempo que você demanda de estudo nisso aqui, tá bom? Valer a pena, é esse que é o lance, é valer a pena. A gente deixa disponível também, é, muito, muitos vídeos aí pra vocês que são inscritos, inscreva-se no canal, tem o link na descrição do vídeo aqui, pra você assistir os vídeos aí, entra no grupo, tem um canal de materiais, entre no grupo do Telegram, tem o link aí, entra lá no canal de materiais, dá uma fuçada lá, é de graça, se fosse cobrado aí, 50 mil era barato, tá? Naquele canal aí, só pra, se vocês entendem o recado aí, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar? Já o dólar, se ele abrir com um gap de alta aqui, se ele abrir guepado, ele pode abrir guepado lá naquele, naquele ponto de alvo que a gente, tinha lá em cima, lá no 5, 5, 0, 5, 6, tá? E pode, inclusive, ir além, tá? E pode, inclusive, depois ir até além. Ou ele fica lateralizando aqui nessa região aqui, ó, ele fica lateralizando nessa região aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ele lateraliza aqui nessa região aqui, entre o 5, 0, 80, mais ou menos, e, vou botar aqui o 5, 0, 24, tá? Pode ficar trabalhando aqui nessa região aqui, tá? Então, só pra a gente ratificar os estudos, né? A gente tem uma situação aqui, que pode trabalhar aqui nessa região aqui, caso abra guepado aqui, não fazer besteira, tá, pessoal? Por quê? Porque ele pode, em vez de seguir uma tendência de uma vez, que pode acontecer também, tomar cuidado aqui do stop, tá? Porque ele pode testar aqui, você não vender ainda, tá? Toma cuidado que ele pode trabalhar aqui, ainda subir, tá? Muita atenção aí, tá bom? Então, a gente vai entrar na sala ali com vocês, mas quem não tá na sala, toma esse devido cuidado aí, tá bom? É isso aí, espero sempre ajudar, vamos junto, deixa o like, compartilha, revisa depois aí, pra você cada vez ganhar mais entendimento, tá bom? Se quiser pegar, abrir conta no exterior e fora, tem os links aqui na descrição, entra aí, tá legal, vamos, pra você acompanhar também os outros mercados, é legal, tá? Tudo de graça, tá? abrir conta corretora de graça também, tem aí, novafutura.com.br, só entrar lá, pode usar o nosso nome, usa lá, que você tá no Shake Trades, tem uns descontos, um monte de coisa lá, faz o que você quiser, um jeito mais fácil, mais rápido, pra você conseguir as coisas aí, tá bom? Valeu pessoal, abraço e até amanhã. Bom curso pra vocês, mais uma vez, obrigado por o Shake, um excelente curso pra vocês, e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço pra vocês, e bom final de curso. Obrigado.